Duas pessoas morreram durante um temporal que atingiu o Piauí. Em Piripiri, norte do estado, vários carros foram arrastados. Num deles estava uma mulher que morreu afogada hoje de madrugada. A Polícia Rodoviária Federal interditou o trecho da BR-343 que passa pela cidade. Parte da rodovia desabou. Em Nossa Senhora de Nazaré, também no Piauí, uma criança de 5 anos morreu eletrocutada depois que um raio atingiu o quintal da casa onde ela morava. Hora da previsão do tempo, vamos para São Paulo, saber da Anne Lotherman se essa chuva do norte, do nordeste do país, continua nesse domingo. Boa noite, Anne. Oi, Marcelo. Boa noite para você, para a Priscila. Boa noite a todos. A chuva continua concentrada nessas áreas onde o mapa está mais colorido. Grande parte do Pará, Maranhão, Piauí, Bahia e norte de Minas Gerais. Essa chuva é normal nessa época por causa desse corredor de umidade que se forma, a chamada Zecite. A umidade entra pelo nordeste e o vento acaba espalhando as nuvens de chuva para outras regiões. Por isso, amanhã tem chuvarada na Bahia, em cidades como Ilhéus, Vitória da Conquista e Salvador. No norte do Piauí, na cidade de Piripiri, ainda pode chover forte amanhã, mas não tão volumosa como hoje. E em Belém, as pancadas podem ser fortes, mas rápidas. Vamos lá.